Bom, eu acho que o peitiço dessa senhora vale em torno de 130 dólares. 100 dólares. 8,87. Eu acho que isso custa em torno de 70 dólares. 73 dólares. Caralho. É, ele custa 42,99. Vai, 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 vai. Imbecil! Imbecil! Hoje faremos um teste de conhecimento. Ou não, né? É teste de conhecimento. É, é. Tem mais noção, né, na verdade? Qual é o preço? Qual é o preço? Desafio do qual é o preço? A gente viu lá no Felipe do... No Felipe do Canal Neto. O canal do Felipe Neto. É um canal que o Roger assiste, o Felipe Neto? É, Felipe Neto vocês conhecem? É um cara novo, tá começando aí. Cara, vai bombar, vai bombar. Cursos, cara, vai lá no canal dele. Vai ter algum momento que eles vão passar a gente inscrição, hein? É, bota lá. É eles ou eles, não sei. Enfim. A gente viu no canal e tá decidindo fazer aqui, então não se esquece de se inscrever lá, hein? Se inscreve no canal deles. Bota lá, vim pelo da fé, hein? Isso aí. Agora vamos voltar pro vídeo. Explica aí, Lúcio, qual é a dinâmica da parada. O Paulo vai ler ali 10 coisas bizarras que foram vendidas, na verdade. Foram vendidas. E eu e o Rod vamos ter que chutar um preço aqui. E quem chegar ao preço mais próximo... Ganha um ponto. Ganha um ponto. Quem perder aqui, chegar, passou longe, né? Vai dar uma virada de ovo aí cru. Não sei por que isso foi ideia do Rod já. É porque assim, cara, o canal do Felipe é legal. Você diz, ah, quem ganhou, fez ponto, eu ganhei, fui melhor, não sei o que. Mas aquela fênxia, você quer ver a gente, né? De alguma forma, denegrindo a nossa imagem, né? É diversão. E eu acho divertido ver você comer o novo cru. É, realmente, você tá achando alguma coisa estranha aqui nesse vídeo, diferente? Vai aqui no e-card que você vai entender o porquê disso. Ai, meu Deus do céu. Agora vamos lá. Primeira rodada. Vai, Paulo. Manda a vida. Pé amputado. Você já pensou em comprar um pé amputado? Provavelmente não. Mas e se ele estiver ainda infectado? Aí você já pensou em tê-lo na estante de sua casa? E se, além de tudo, fosse de um soldado americano que lutou na guerra civil? Agora sim. Historiadores do mundo inteiro devem estar se coçando para adquirir esse verdadeiro testemunho de guerra. Quanto custa o pé de um soldado infectado? Só para custar em dólar, né, Paulo? Que vai estar aí. Isso. É um pé infectado de um soldado americano da guerra civil. Ah, isso é muito caro. Já respondi. 3, 2, 1 e... Eu acho que o pé custa 100 dólares. 5 mil dólares. E aí, Paulo? Quanto o pé custa? 39,99 mais o frete. 39,99? Caralho, Rode. Valor histórico. Valor histórico, cara. Fico. Um ponto para mim, Rode. Já vai no grau. Eu perdi, né? Perdeu. Vou dar ovo no meu ovo. No teu sacão. Vai, Rode. Isso aí deve estar uma delícia. Não marca na boca, não. Senão tu vai enjoar, vai vomitar. Ovo faz bem, faz cantar bem. Segundo o filme do Chulis. Fala assim, caralho. Não consegue, né, Moisés? Eu deitei, mas voltou. Então, próximo. Vai. Número 2. Não conseguiu, não conseguiu. Vai, Paulo. Manda ver. Papel higiênico com o rosto de Barack Obama, ex-presidente americano. Ah, isso aí eu já vi no site que eu compro coisa do Ola Fênix. Vat19.com. Muito bom o site. Eu já fui. Também. 3, 2, 1 e... Eu acho que está em torno de 43 dólares. 9,99. 65 dólares. Porra, rapaz! Está impressionado esse site aí, hein? Mais um, Rode. Toma dois ovos. Aqui mais um. Ai, que delícia. Agora eu tenho que engolir, Rode. Primeiro que não engoliu. No pique, moleque. Sem pensar. Que nem o Rogério fala. Boa! A cara do Kevin ali. Tipo, nossa, que nojento. Sem enrolação. Eu gosto assim, porque o Rode vai perder tudo. Vai, Paulo. 3. Manda ver, moleque. Pato empalhado. Um pequeno patinho, recém-saído do ovo, empalhado. Pra você colocar na estante da sua casa. Um pato empalhado? Um pato de verdade? Um pato de verdade. Um patinho, um bebê. Eu vou ganhar, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que tá girando em torno de 15 dólares. 45 dólares. Rode, pode comer. Vamos? 21,50. Porra! Caralho! Não tem noção do preço de nada. E esse é o cara que compra as coisas bizarras do LaFelix, hein, Rode? Mais um. Vai no pique, moleque. Tô gostando de ver o pique. Tá um pique mesmo? 10. Vai comer aqui. Tem 12 ovos. Relaxa. Vai de boa. Vamos lá. Passando mal já. Sem pensar. Sem pensar. Sem pensar. Vai, sem pensar. Se pensar, fodeu. Pensou. Porra, já cê tem que engolir, hein. Vai comer, Paulo. Peraí, o cara tá de doce aqui. Já manda a quarta, que eu tô confiante. Eu quero mais. Eu tenho que te bloquear. Quero mais, quero mais. Manda aí. Não é possível. 3x0 eu, hein. 3x0? 3x0. Vai, número 4. Eu acho que vocês dois não precisam disso hoje, mas é um feitiço voodoo. Pra você ficar mais bonito, pra você conseguir a mulher amada. Brigitte não precisa disso. Não é bonito, não. Ah, já faz? Já pode dar o preço? A Brigitte, uma distinta senhora, ela faz um feitiço de voodoo pra você. Tá bom. Essa aqui eu acertei. Bom, eu acho que o feitiço dessa senhora vale em torno de 130 dólares. 100 dólares. 8,87. É, eu tô mais perto. Ah, miséria. Caralho, 8,87, qual é? Meu Deus. Porra de feitiço de 8 dólares é isso? Porra, barato. Vai dar certo, pô. Vamos lá, quinta pergunta. Isso aí é chuva, vamos embora. Rod, fica com doce pra comer ovo. Porra, Rod. Não sei nem como é que abre, não sei na colher. É, bate um pouquinho assim, vai dar uma quebradinha. Rod. Vai se cagar todo, quer ver. Caiu o casco. Ó, me engole. Uh. Eu vi o ovo aqui e voltou. Não dá. Quando estoura a gema é muito ruim. Respeitei, vai porra. Essa aqui pra mim é bem diferente. Seria a cara do Rod comprar pro La Fenix. Inclusive fica a dica aí. Um pote de pum engarrafado. Pum, pra você sentir aquele cheirinho gostoso. Peito engarrafado. Quanto custa um peito engarrafado? Nossa, eu peguei um ovo podre. Ah, então eu peguei três podres. Ah, eu acho que o pum custa em torno de 20 dólares. 25 dólares. Essas coisas o Rod conhece. 27,52. Uh. Ai, você conhece a ruim, hein? Tá chegando a virada, hein? 3 a 2. É muito bom quando é outro, cara. É ruim pra caralho. Quando a gente tá assistindo, a gente não tem noção quanto é ruim essa porra aqui. Só um ovinho cru, cara, qualquer um engole isso. Cara, eu tô quebrando o negócio. Só pra falar, o primeiro voltou, mas o segundo é engolinha, hein? Então vamos ver você aí. 3 a 2. Ó. Ó. Foi rápido, hein? Sem pensar. Sem pensar, sem pensar muito. Vamos lá. Um anel assombrado pelo demônio. Nossa. Ele é encantado pelo sigilo Enochian Alquimista e ele te dá poderes de atração, riqueza e poder sexual. Mas é assombrado pelo demônio. Vamos pensar juntos pelo seguinte. A bruxa ali, a bruxa lá tava cobrando 9 dólares. Um anel, entendeu? O preço do anel, mais o feio, mais a bruxaria. Vamos lá. Quando tem um anel, vamos lá. Nossa, depois come dois ovos, a gente fica preocupado em botar qualquer número aqui. Escolhi o meu aqui. Porra, foi bem específico. Ó, eu acho que o anel, esse anel aí, delicioso, tá em torno de 12 dólares. 52 dólares. É que o meu anel é de ouro. Eu acho que pela distância os dois deveriam comer, porque são 165 dólares. Ô, ô, não. Quem tá mais perto, para de querer mudar a regra. Vamos lá. 3 a 3. Empatei! Empatei o jogo. Só que a diferença, Rody, é que na terceira você cuspiu pra fora também. E eu vou mostrar que aqui não tem essa. Batei rápido. Engoli errado. Eu vou mostrar aqui. Engoli errado, engoli errado. Próxima pergunta. Todo mundo já viu aquelas cobras na garrafa, que você bota na garrafa de álcool. Mas esse aqui é diferente. É um bebê tubarão na garrafa. Bebê tubarão na garrafa. Uma jarra de vidro com um bebê tubarão dentro. Próximo. Eu acho que isso custa em torno de 70 dólares. 73 dólares. Caralho. É, ele custa 42,99. Vai, 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 vai. Vai, que agora eu quero pique. Quando eu ganho, eu fico feliz. Sem pensar, sem pensar. Boa. Oitava pergunta. Oitava não vai, Paulo. Oitava. Oitava. Uma cueca gigante. Isso aí é o Hot Saga. Uma cueca que, sem contar a parte do saco, ela vai da tua cintura ao teu ombro. Irado. Vamos lá. Eu acho que eu sutei baixo. Demônio, mas já é. Eu acho que custa em torno de 30 dólares. 19 dólares. Essas coisas o Hot conhece, cara. Custa 14,99. Uou! 4x4, ele tá empatado. Vai ser a última pergunta. É lucro frio quando quebra. Vai, vai. Noda. A mão da sobrinha em casamento. Tem uma pessoa que tá leiloando a mão da sobrinha em casamento, mas ela tem um valor base. Qual que é o valor? Porra, isso deve ser caro, né? Com certeza. Dei meu preço aqui. Eu acho que tá em torno de 700 dólares. 350 dólares. Então, essa mulher não gostava muito da sobrinha, porque custa 9,99. Não tô nem mais com... Ah, mano. Porra, calma aí. Colou o quê? Me caguei todo, cara. Agora vamos lá. Tá chovendo. Vamos terminar o vídeo. Então, agora a gente tem uma boneca com o nome de Candy. É uma boneca que abriga o espírito de uma criança autista negligenciada aos 7 anos. Vamos pra caralho. Vamos lá. 220 dólares. 24,95. Valeu, perdi? Não, empatou. Quanto você botou? Botei 20 dólares. Tá, mas você... Se eu engolir, eu ganho, porque eu engolir mais. Ah, mas você engolir. Uh, babando pra fora. Eee! Empatamos, mas eu engoli mais ovos, então eu sou o campeão. Quem ganha o quê? Quem não ganha, Guilherme? Não, você ganha o respeito. Você ganha a rádio. Eu ganhei esse vídeo. Se você gostou e quer que a gente faça mais uma disputa, comenta aqui o que a gente deve disputar. Quer dizer, você vai fazer outra disputa de preço e quem perde faz o quê? Come ovo? Come outra coisa? Come ágio? É. Quebra o ovo no perdedor, por exemplo. Não, não, faz isso não. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar um negócio. Filha da puta. Não, tô zoando. Eu não ia fazer nada. Ah, ele pegou outro. Eu não ia, não. Eu vou te explicar. Não faz isso não. Não faz isso. Imbecil! Ah! Imbecil! Não façam! É, na foto! Não faz isso não. Não faz isso. Não faz isso.